Música 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 É isso Sejam muito bem vindos ao CCO As are you all stars, eu estou só a excilar Ok estou com brutas duzes nas costas e este é o meu escravo Escravo, disolá as pessoas Eu não sou teu escravo não Eu sou uma pessoa simpática que te está a fazer uma massagem depois Ei, si Eu achei que éres a minha biááttos Não? Não Temos perda Seja muito bem vindos without... Nach Olís Paralisaste-o 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 Onde é que isto te bloqueia? Paralisaste-o Qual é o código? Qual é o código? Seja muito bem, qual é o código? É sexta-feira, está cá o Mendonça. Maria e Mendonça, estamos aqui. Como é que é, pessoal? Façam barulho. Hashtag Maria Mendonça. Não, não tem tanto barulho, não. Se faz favor. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí em casa? Como é que é? Tudo pronto? Estão a espalhar a alegria? Sim? Eu também. Hashtag Edevoro Meniz. Aí vais pôr swag na câmara. Edevoro Meniz ou Maria Mendonça. A câmara está com swag. Sejam bem-vindos, é sexta-feira. Temos um belíssimo programa para vocês. E te trouxe. E temos muita sensualidade. Vânia Beliz vai cá estar. É verdade. Esbaço de final feliz com Vânia Beliz. Uau. Por acaso é a primeira vez que eu estou com a Vânia Beliz. É. É verdade. Nem no clássico, nem nada. Nada. Faz curtir. Ajeita os olhos. Sim. Depois temos também... Pedro Romão. Pedro Romão. Não é? Que nos vem cá falar. Pedro Romão é espetacular. O Pedro vem falar de todos os novos jogos que estão aí a dar a falar. Ele que já experimentou tudo e mais alguma coisa vai-nos falar de quatro jogos que estão aí... Quatro? Quatro. Mas são quatro, acho que são quatro. Quatro jogos que estão aí a bombar e vocês vão curtir, ouvir o que ele tem para dizer. Entretanto, também temos o Diogo Sena. Ya! WTF, vem cá falar connosco, contar-nos o que é que anda a fazer, as novidadesinhas dele. Temos visitas de muita gente que vai começar por cá. Entretanto, e de Voro, como é que tu estás? Conta-me. Estou bem. É quase fim de semana, portanto estou bem. É quase fim de semana, portanto estás... Sim, já estou mesmo a ver o fim de semana a chegar. E tu, finalmente vais ter o merecido descanso. Eu estou a entrar... O descanso da guerreira. Não, eu estou a entrar no fim de semana com algumas maleitas. Com algumas maleitas, que beleza. E queres que eu te explique como é que isto aconteceu? Quero, explica-me... Eu acho que já sei, mas podes te explicar lá para casa como é que foi. Portanto, vocês viram que eu estava toda contentinha, com o meu novo telefone e não sei o que mais. Que já está tudo partido, entretanto. Não está nada tudo partido. Não comece a aguar o destino do meu telemálogo. E peguei no telefone e disse, Rogério, ali o meu amigo da grua, Rogério, você que é do metal, segura lá aqui, que eu vou aqui fazer-lhe um tributo. Que eu vou aqui fazer... Ouça, que eu vou aqui fazer a geneira. Ouça, Rogério. Não, pois, exatamente. Foi um bocado mais com esse sotaque. Ouça, Rogério, tenho aqui um telemóvel giríssimo, porque tem uma coisa que é o slow motion, não sabe o que é. Vamos experimentar. Ouça, Rogério, você que é do metal e faz imenso assim à cabeça, ouça, faça-me um vídeo, assim, slow motion. E fizemos este vídeo. Cá está. Portanto, em 3, 2, 1, eu a dar-lhe bué no metal. Hã? Ok. Está giro, não está? Cabelos, o pescoço, os ombros. Pá, portanto, depois disto, ontem acordei fixe, ontem estava, ah pá, estou um bocadinho dourido, eu não sei o que é que aconteceu. Hoje, não me consigo mexer. Ah, porquê que será? Só faço assim, ok? Estou um bocado tipo Sims. O pescoço não vai mais do que isto, ok? Chama-se velhice, chama-se reumático. Certo. E chama-se já não ter idade para estas meninas. E agora vais dizer lá para casa aquilo que estavas a dizer, faço ou não faço boas massagens, Maria Botelho de Mís? Não, o Itvor é terrível com as... Não, por acaso, até leva jeito, até leva jeito. Ah. O Itvor tem assim um toque, faz uma pressãozinha. Toque demidas. Não, estás com pressão, fixe. É uma mistura. Não passou, não passou. Farte-me depressa. Não passou. Continuo completamente entravada, mas obrigado Itvor. De nada. Desculpa, desculpa ter bloqueado aí as costas atrás. Mas pronto, isto para vos explicar. Ai, a Maria está esquisita, está a fazer uns movimentos estranhos. Ah, não é disto. Não é das orelhas, é do vídeo que tive a produzir. Ela acordou que depois também de fazer o vídeo em câmera lenta e tinha umas orelhas novas. Esquisito. Pá, sério, eu estou mesmo cheia de dores. Se houver por aí uma pessoa que vive aqui perto e... E vi medicamentos para a Maria. Queira vir... Não, queira vir até cá a massajar-me o resto do programa. Pá, eu deixo-vos entrar aqui em direto para me virem a massajar. Ui, que dor que eu tenho aqui. Ai, que pontada que me deu agora aqui. Sabes que uma vez lançámos um desafio deste género, estava cá a Joana Gama e houve um rapaz que ligou e disse, ah, eu até pedi ir aí oferecer umas flores à Joana. Se não és homem, não és nada. Se não vieres oferecer as flores. Se até ao final do programa não vieres até cá. E ele veio, chegou a tempo aqui, trouxe um cato à Joana. Cato esse que ainda existe ali na minha mesa. Achas que a escolha da planta foi boa, o cato? Foi, porque é assim uma coisa interessante. Não precisa manter a tal. Portanto, se houver por aí um massajista que esteja perto, só. Tem medo, o nosso especialista em horticultura diz que não precisa para a atenção. Tem até às 6h25 para vir até cá. Eu dou-vos a oportunidade de massajar o meu pescoço. É? Boa. É uma oportunidade única. E eu também estou cheio de dores, entretanto. Não sacanhem. Serve para mim e para a Maria. Sim. Dá umas pontadas aqui na ponta das costas. Olha, vamos lançar o tema. Vamos lançar um tema. Gosto muito do tema de hoje. Também gosto. É das coisas boas que existe, é o tema de hoje. Sabes em que é que isto tem base, o nosso tema? Então lança o tema e já te explico. Se só pudesses ouvir um artista 24 horas por dia, quem é que seria? Marante. Queres dizer tu? Sim. Team de range. Eu ouvia 24 horas por dia, team de range. Toda a hora, em todo o lado? Não ouvia nada. Entravas no elevador e ias às Amoreiras. Entravas no elevador, no Colombo, no Fibre, na cada um range. Não, olha, vou-te dizer uma banda mesmo que não tinha problemas. Rolling Stones. 24 horas. Sim, acho que sim. Consigo aguentar 24 horas. Eu era Lorde. Non-stop. Na minha amiga Lorde. É? Sim. Não achas que é um... Eu gosto muito de Lorde, mas não achas que é um bocado down? Um bocado dark? Maria Betoel Nunes, muito prazer. Como está? Um bocado down e dark. É a minha cena. Pensei que eras mais tipo Britney Spears. Gostar a ouvir o ano de Britney Spears. Também, mas... Hã? Mas Britney Spears o dia todo já aconteceu. Já aconteceu na minha vida. Mas acho que, de vez em quando, dá-me vontade de ouvir assim uma coisa mais... Melhor boa. Sabe que acontece uma coisa que é? Descubro uma música que gosto muito. E se for preciso, durante um dia, estou constantemente a ouvir a mesma música. Nunca mais a ouço depois desse dia. A sério? Eu não. Isso aconteceu não há muito tempo com um tema da Capicua. Propos para a minha amiga Capicua. Ah, pois você gosta muito de Capicua. É pá. Aquela versão... Bom dia, eu vou ser prof do Windsurf. Cenas. Não é? Eu não conheço este gajo. Eu vou apanhar. Eu peço desculpa por este momento. Mas eu gosto de Capicua. Atenção, eu não tenho a jeito para fazer a voz da Capicua. Não. A Capicua tem um... Não conheço. Não vou fingir que conheço. É muito fixe. Já tocou aqui. Já ouvi isso em loop-to-pah. E há três dias a ouvir isso agora. Já ouvi isso há muito tempo. Mas olha, eu era Lorde. O que eu ouvia a 24 horas por dia. Mas isto surge porque... Há uma estação de rádio, ok? Penso que americana. Que basicamente decidiu... Vamos só passar... Vamos mudar aqui a nossa cena. Era uma rádio normal. Passava todo o tipo de música. E decidiram, de um dia para o outro... Exatamente. É em Houston. Houston, Texas. Nos Estados Unidos. Decidiu passar Beyoncé 24 horas por dia. É agora a nova cena deles. Ah, portanto. É uma estação de rádio que a única coisa que faz é passar a música da Beyoncé. Está certo. Parece um... Parece um movie inteligente. Não sei se mudou de nome, mas devia ser... Queensby... Queen's Radio. É o B-Station. Qualquer coisa. Sim, tem tudo a ver. Só dá Beyoncé 24 horas por dia. Portanto, se vocês tivessem uma rádio... Se vocês só pudessem ouvir um artista o dia inteiro, quem é que seria? Deve ser um bom diretor de programação desta rádio. O diretor deve ter imensos problemas em escolher. Não. Então, adicionas todos os álbuns. Sim. Chuffle naquela cena. Siga. E vais para as contas. Repite. Loop. Eu era isso que fazia. Beyoncé. Portanto, nós queremos saber... Se vocês só pudessem ouvir durante 24 horas um artista, qual é que seria? Eu vou deixar o que você... Obrigado.